Tá com um chifre na cabeça lá do... Ficou bom, hein? Ô, Léo, combinou com você, professorão. Olá! Voltamos com o quadro Papo de Ex. O primeiro bombô. Você viu lá? Repercutiu, hein? Eu acho que nem a gente esperava que fosse repercutir. Nem a gente esperava. Estamos voltando aos poucos. Tá não, hein? Se naquele tema as pessoas gostaram, eu acho que agora elas vão se identificar mais ainda. A gente parte de uma dúvida. É possível você ser amigo da sua ex ou do seu ex? Letícia, você tem ser amiga dos seus ex-namorados? Não. Não, tipo, não sou inimiga. Acho que esse é o ponto. Talvez seja... Não sou inimiga, mas amiga, amiga eu não sou. Não dá. De compartilhar intimidade, de ver... Compartilharia, mas eu acho que é uma questão de respeito. Tipo assim, eu sei a relação que eu tenho com o meu ex-namorado. Meu ex-namorado sabe a relação que ele tem comigo. Mas a namorada dele não é obrigada a passar por isso e nem o meu namorado. É porque também é meio desconfortável, né? Você tá namorando agora e você vai manter a amizade. No lugar do outro, tipo, pra que que eu vou explicar pro meu atual que o meu ex e meu amigo? Ele vai falar, velho... É, difícil. A gente tava conversando aqui agora e eu falei, cara, você tem várias pessoas pra ser sua amiga. Sete bilhões de pessoas no mundo. Você vai escolher o seu ex, velho. Pra ser seu amigo. Pra quê? Sacou? Não tem porquê. Isso, de alguma forma, eu acredito que demonstra uma certa carência ou dependência emocional aí que você pode ter com o seu ex. Agora, isso não significa que não dá pra ser amigo do ex. Primeiro, eu acho que existem alguns pontos que a gente deve pensar antes de querer ser amigo do ex. Eu acho que o primeiro deles é o tempo de término, né? Tem uma semana que você terminou, não vai com aquele papinho, tipo, por mais que você não sinta mais nada pelo cara ou pela menina, ou se você queira ter uma amizade, mas às vezes quem termina já tá tão, tipo, principalmente em relacionamentos longos, né? Que a primeira coisa que vem à cabeça é, ah, eu vou terminar, mas a pessoa não lembra das consequências disso. E uma das consequências é, você vai perder o seu melhor amigo, porque ele faz parte do seu relacionamento. E aí vem com aquele papinho, ah, a gente precisa ser amigo, ah, como que você tá? Cara, eu odeio isso. Não, é, primeiro porque na maior parte das vezes pode até parecer um pouco falso isso. Eu acho, tipo, nossa, o que que tá passando na sua cabeça? Você tá com pena de mim? Você quer estar do meu lado pra quê? Se você não quer ser meu namorado, quer ser meu amigo, tá achando que eu tô sofrendo? Tem uma frase que é muito legal que todo mundo fala, ah, não namore com o seu melhor amigo, porque se vocês terminarem, você perdeu o seu melhor amigo e o seu namorado. É mesmo. Não é? Eu acho que parte muito disso. Claro que eu também acredito que é possível você ser amigo. Desenvolver uma amizade, mas eu acho que isso leva um certo tempo, até que os dois não se sintam mais nem aquele negócio desconfortável, aquela coisa da presença, né? Tipo, eu não sinto nada, mas a sua presença me incomoda. Enquanto isso acontece, ou isso fica constrangedor, não dá pra ter uma amizade, não. Isso demanda tempo, demanda maturidade, então você tem que deixar as coisas caminharem naturalmente, não adianta também você virar as costas e, sei lá, espraguejar, deixar as coisas fluírem, porque aí com o tempo vocês vão ver em que medida fica essa amizade de vocês, entendeu? Sabe uma coisa que eu acho que deve ser levada em conta, assim, por exemplo, eu decido ser amiga do meu ex-namorado e meu ex-namorado decide ser meu amigo. Como eu disse, hoje eu não sou tão amiga do meu ex, na verdade eu não sou amiga, por respeito ao meu namorado e a ex dele que eles não são obrigados a... Porra, é super constrangedor. Mas eu acho que isso deve ser muito levado em conta, sabe? Tipo assim, até que ponto eu machuco a pessoa que tá comigo? É. Porque uma coisa é você ser amigo, tipo assim, ah, somos amigos, ok, temos confidência, eu já acho meio que carente, porque tem tanta gente pra ser amigo, né? Você vai ser amigo do ex. Logo do ex, vai ser. Mas tem gente que acha que é amizade, tipo assim, ah, vem aqui em casa, aí fica falando 10 minutos e vim se pegando, cara, isso não é amizade, entendeu? Isso é falta de respeito, né? É, exatamente, se você não tem ninguém, ok, é só um remember, relembrar é viver, não é uma amizade. Agora, se você é comprometido e já tá em outra, aí é sacanagem, é falta de respeito com quem tá com você agora. Eu acho que o seu namorado, seu atual namorado ou a sua atual namorada tem total direito de não querer que o seu ex seja seu amigo. Exato. Isso parece um tanto que invasivo, mas eu acho que é muito mais invasivo da sua parte botar o ex na jogada, porra. Eu conheço, tenho um casal de amigos aí que a melhor amiga desse meu colega é a ex-namorada. Nossa. E a namorada dele fica puta. Lógico, cara, é completamente desconfortável. Já quebrou o pau, enfim. Já vivi, eu já vivi assim, vendo outras pessoas desse mesmo jeito, tipo, ah, minha namorada, essa daqui é a minha melhor amiga e era ex. Cara, gente, eu, se eu namoro um cara que ele vira pra mim e fala, ah, esse aqui é minha ex, é uma das minhas melhores amigas, eu já acho que ele tem um problema, assim, de conseguir fazer amigos, porque... Com certeza. Qual a dificuldade, entendeu? E aí muitas pessoas falam, ah, mas eu me peguei a família, namorei há muitos anos e eu vou jantar com a família. Carência. Carência. Carência, cara, você tem que entender que acabou. Você estava ali porque você era agora. Eu acabei esse vínculo. Cara, aprende a virar as costas pra certas situações, você não precisa ser inimigo, é aquilo que eu falei, não sou inimigo. Mas eu vou ficar indo na casa do meu ex-namorado ver a família, amo ele, sabe, tipo, que amor, mas a gente tem que saber os momentos. Desejo bem e tal, tipo, sabe. Claro, são momentos, momentos. Aniversário eu ligo, mando mensagem, tipo isso, né. Exatamente. Mas agora ir lá... Ir lá, ficar se intrometendo na família, ficar querendo participar de momentos da família, é muita carência, velho. Mas a pergunta é, dá pra ser amiga de eles ou não dá? Pois é, eu acredito plenamente que dá. Eu também me entendi. Conheço um caso, o marido traiu a mulher e daí separaram, claro, e o marido casou com a amante. Hoje a ex-mulher do cara é madrinha. Eu acho constrangedor. Pois é, mas isso aí demandou tempo, demandou... Uma maturidade. Exatamente. Uma convivência. O legal de você ter a amizade aí com ex-namorada ou ex-namorado é que você sabe exatamente onde que você vai pisar. Você não vai com tudo ali, sabe o cuidado que você tem que ter, conhece os defeitos da pessoa, sabe exatamente como agir e sabe também qual é o limite do respeito. Porque se você passar essa linha do respeito aí, como por exemplo, quando há um novo relacionamento em jogo... Acho que não é mais amizade. É interesse. Aí é interesse. Eu assim, eu acho que é super possível, acho que eu seria amiga de ex-namorado tranquilamente, lembrando se nenhuma outra pessoa se importasse. Mas eu acho um pouco desnecessário. Pois é, eu ia falar exatamente isso. Eu acho completamente desnecessário. As pessoas passam aí na nossa vida, foi bom, foi legal, mas agora vamos dar chance pra outras pessoas entrarem na nossa vida. Ah, acho que existem situações atípicas, por exemplo, eu tenho um melhor amigo e eu começo a namorar com esse melhor amigo. Já acho viagem, porque eu acho que a amizade vem junto com o relacionamento, não é o relacionamento que vem junto com a amizade. Eu acho que, entendeu? E é que ele, nossa, terminou com esse seu melhor amigo, você perdeu o melhor amigo, entendeu? É, mas é óbvio que tipo assim, ah, eu tive o melhor amigo, a gente teve um rolo namoro de quatro meses, depois a gente percebeu que a nossa amizade era muito mais importante. Vai ser complicado, mas eu acho que já é um pouco mais normal. É mais sensacional. Porque vocês caíram na demência de achar que amigo era amor, eu não... Falando em amigo, Letícia, e aquela questão do PA? Você namorava? O famoso pau amigo pra você que não sabe. Não conhece. Se namorava, mas aí terminaram, mas vira e mexe, vocês ficam. Não, pra mim não é amiga, é só... É um pau amigo, não é um amigo amigo. É só o pau dele que é meu amigo, você tá entendendo? Entendi. É sexo, é carnal assim. É, não é tipo assim, estou mal, preciso do seu conselho aí. Estou carente, preciso do meu pau amigo. Entendeu? Eu quero sexo, então. É, eu tenho certeza que das duas, um vai começar a namorar com outra pessoa e esse pau amigo nem vai lembrar que existe, ou os dois vão começar a namorar, voltar. Voltar. Eu acho que não rola isso, eu sou bem preto no branco, eu acho que o carinho existe, entendeu? Ah, eu tenho carinho pelo meu ex-namorado, que é o respeito pelo que a gente viveu, pela pessoa que ele é e recomendo ele para várias pessoas, tipo isso, sabe? Ah, eu sei que ele gosta de tal coisa. Caramba, se fulano soubesse lembrar da pessoa, é diferente. É, é diferente. Agora você viveu em função de nutrir o sentimento. Ah, deixa eu contar para o meu ex-namorado que a gente é super amigo. Por favor, né? Não dá, não dá. Alguém está confundindo, eu acho, alguma coisa, sabe? Ou a vontade de voltar, ou a ausência de um amigo mesmo, porque é tão sozinho que tem que ser amigo do ex. Pode fugir um pouquinho disso aí, pode conhecer mais gente, aproveita que agora você está solteiro aí, vai conhecer gente nova, vai fazer novos amigos, sabe? No primeiro vídeo do quadro Papo de Ex, eu te fiz uma pergunta que foi, ex bom, ex morto? E eu acho que esse vídeo dá para responder muito isso, sim, né? Não acho que tem que ser morto, mas também não precisa ser tão vivo, né? Não precisa estar morto fisicamente, mas o seu coração deixa ali quietinho, tem um carinho, um respeito e está bom demais. Não precisa nutrir mais que isso, deixa ele caminhar a vida dele, você segue o seu caminho, faz ser feliz, menino. No dia do aniversário você dá um parabéns pelo Facebook, né? É, tá bom. Mandar um assim, parabéns, tudo de bom. Tudo de bom para você. Acabou. E vocês, vocês acham que conseguiriam ser amigos ou amigas do ex de vocês? Já tiveram alguma experiência? Comenta aqui para a gente. Conta aí como que foi, porque eu realmente estou curioso. É, estou curioso para saber. Você já foi amigo? Jamais. Ex bom e ex morto. Viu, ele não quis falar, mas agora já sentiu um reflexo de um ódio aí, de término, nem leu. Não, passado. O que passou, passou. Entendi. Bom, se você quer ver mais um episódio do quadro Papo de Ex, se inscreve aqui no canal, que em breve sai o terceiro e último vídeo. Conta aí o que você acha da sua ex, do seu ex. Pode alfinetar mesmo. É, esse é aquele momento que você te chamava. Vai, aproveita. Filha da puta! Fala. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai comentar, tipo assim, é, eu quero ser amiga de esse porra nenhuma, eu quero que ele se foda, nananana. Tomara que apareça, gente, assim, que essa pessoa quebre a cara depois. É mesmo. Enfim, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Verdade, fica aí. Vamos ver de qual vai ser. Então é essa. Tchau, até mais. Tchau, tchau.